Na época dos deuses antigos, opressores e reis, uma terra sem lei, clamava por uma heroína, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. A força, a paixão, o perigo, a coragem dela mudará o mundo. O clave dela trouxe o cachorrinho dela pra dar um passeio. Oi? Scooby? Eita, Scooby Neto, aí, esse daí manja. Mas assim, eu queria saber se tu tá curtindo evento, tá achando de evento aí, nessa folia aí e tal. É o evento tá legal, tal, que você esperava, ou além disso. A única coisa que eu não gostei é que eu não encontrei ninguém conhecido. Ninguém. Mas você tinha marcado com alguém aqui? Não. Não? Não, mas nos outros eventos sempre vem alguém. Pessoal que mora perto e tal. É, verdade. Geralmente sempre se esbarra com o pessoal que já se conhece. É. Mas e você? É a primeira vez que tá fazendo cosplay ou já fez outras vezes? É. Eu tô repetindo, né, que é cosplay de armário. Mas tu fez hoje a... foi hoje na competição ou não? Não conseguiu, chegou atrasado. Eu tô atrasado, eu queria comer, eu queria me arrumar, eu queria comer. Que droga, mas é assim mesmo. Na próxima você consegue. E valeu pela entrevista. Tamo junto. Pode tirar uma captura ali, aquela? Tchau, tchau. É, Geek 3.0 Galera. Você pode botar lá meu nome e tal? Ah, pode falar, desculpa. Arroba, Cat e Black Rose. Cat é tipo o gato, só com o Y e Black Rose. Tá, beleza. E aí eu também compartilho nas minhas redes sociais. Tranquilo, eu vou estar postando com meu Facebook. Qualquer coisa pode entrar em contato lá e mandar mensagem. E aí eu pego o link e posto lá, entendeu? Valeu. Tamo junto. Tchau, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.